Bom, hoje eu pretendo vir fazer um vídeo assim, vou tentar aí ser breve, mas é um vídeo assim meio que polêmico aqui no meu canal. Há bastante tempo, sempre me perguntam, fazem esse tipo de pergunta que vocês viram aqui no título aqui em cima, e que é sobre se eu sou careca ou ela é careca, o que aconteceu com o cabelo dela. Há muito, muito tempo atrás eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre a história do meu cabelo. Há muitos anos mesmo, deve ter uns 4, 3, 4 anos, ou mais um pouquinho, que eu relatei um pouco o que aconteceu com o meu cabelo, mas a pedidos eu vou vir de novo aqui e vou vir falar pra vocês. Bom, gente, o que realmente aconteceu com o meu cabelo? Lá por volta dos meus 11, 12, 13 anos, por aí nessa faixa etária, mas acho que não chegou a passar dos 12 anos não, eu fui em um salão, que hoje não existe mais, logo depois assim, de um tempinho que aconteceu isso com o meu cabelo, creio eu que aconteceram com muitas outras pessoas, algum tipo de situação parecida com a minha, que simplesmente o salão fechou do nada e as pessoas sumiram do mato. Só que antigamente, né, não era como hoje, acontece qualquer coisinha, logo você corre atrás dos seus direitos. Então, já existia, mas só que as pessoas mais simples, mais humildes não recorriam tanto pra esse tipo de ajuda, vamos dizer assim. Então, toda menina pré-adolescente, quer ficar bonitinha e tudo mais, eu me recordo muito bem que estava perto do Natal, aí acho que foi uma das primeiras vezes, assim, acho que eu já tinha usado pouquíssimo produto no meu cabelo, pelo que minha mãe conta ou não tinha usado ainda. Minha mãe foi me levando no salão pra poder, tipo assim, só porque meu cabelo era um cacheado muito volumoso. Então, queria só um pouco, que abaixasse um pouco o volume do cabelo. Nessa de abaixar o volume do cabelo, fomos no meu salão, a pessoa lá, né, de que diz ser profissional, aplicou um produto muito forte pro meu tipo de cabelo e pelo que eu me recordo, acho que ela não fez o teste de mecha. Aplicou, como era uma profissional da área, você acaba o quê? Confiando e como lá em casa, aqui em casa na época, a gente não tinha o costume de estar com muita frequência, vamos dizer assim, eu e minha irmã em salão, e minha mãe já tinha já a cabeleireira dela específica que cortava o cabelo dela, porque minha mãe sempre usou ele. Então, minha mãe foi, minha mãe não entendia muito dessas coisas de química e tudo mais. Fomos, na hora, meu cabelo ficou lindo, maravilhoso. Depois de uns meses, de uns dois meses por aí, meu cabelo começou a quebrar, quebrar, quebrar. Antes, meu cabelo já tinha dado uma quebrada, só que como ele ainda tava, né, no início e tudo mais, eu não sei se foi também uma reação alérgica ao produto, não sei. Eu só sei que aos poucos meu cabelo foi quebrando, foi caindo, e nessa de cair, ele realmente caiu do couro cabeludo. É porque agora eu tô de topetinho, tô com o cabelo preso. Mas sempre aparece em algum vídeo ou outro alguma falha, ó, se eu abaixar a cabeça e eu fazer assim, ó, Aqui vocês já veem uma falha, porque a minha falha mesmo, ela se ocasionou aqui no meu topo, logo no topo da cabeça. Tem pessoas que caem mais na parte da frente, pessoas que caem na parte de trás. O meu foi aqui no topo, um pouco aqui na frente e no topo. Só que aqui na frente o cabelo ainda cresceu, então justamente é esse cabelo que tampa um pouco aqui atrás. E aqui, ó, é onde que realmente, tá vendo, permaneceu a falha. Aí vão me perguntar, mas Mayara, como que você foi passar pra tudo? Gente, a pessoa sempre teve cabelo revoltado, assim, revoltado, como pode dizer. Sempre teve cabelo muito cheio, muito crespo. O meu ainda era um crespo maleável, só que ele era muito volumoso. Então o quê? Você vê todas as suas coleguinhas, né, andando com o cabelo mais comportado. Ou com o cabelo solto, porque até então eu não andava, era raro minha mãe deixar andar de cabelo solto, porque o cabelo depois que eu secava, ficava muito volumoso. E acabava embolando com facilidade. Então minha mãe procurava sempre manter nosso cabelo preso, até mesmo pra facilitar na hora de pentear, desembarassar e tudo mais. Tanto o meu e da minha irmã. Só que o da minha irmã não aconteceu isso. Da minha irmã passou o produto, o cabelo ficou lindo e maravilhoso, não aconteceu nada. O meu, gente, aconteceu. Depois que meu cabelo caiu tudo, minha mãe me levou no dermatologista e tudo mais. Fiz alguns tratamentos com ampolas, com algumas coisas assim, com tônicos. Recuperou um pouco, mas não foi o suficiente. Não recuperou realmente o que caiu. Aí depois de um tempo, de eu fazendo vários, né, vocês escutaram alguns barulhinhos? É meu filho que tá dormindo aqui, tá? Meu bebê. Depois de um tempo, eu fui de novo num outro dermatologista. Aí o dermatologista foi, falou que tudo indicava que no meu caso não tinha, não tinha mais jeito, porque tinha danificado o couro cabeludo. Vamos dizer assim, o produto, ele tipo que queimou, pelo que eu entendi, o couro cabeludo. Então, em algumas partes, o cabelo não iria crescer. Aí depois eu deixei de mão, mas eu continuava usando meus tônicos de alho. Eu usei um outro tônico também, que foi o que me ajudou muito a recuperar uma boa parte do que eu tenho. Agora eu esqueci, pilogênio. Acho que é pilogênio o nome do produto. Eu usei, foi a minha salvação e aquele da gota dourada de alho, o extrato de alho, que foram os que me ajudaram mesmo a recuperar a parte dos fios que eu tenho hoje. Mas você não fez nenhum outro tipo de tratamento? Gente, depois eu fiz. Tem um ano, dois anos atrás, eu fiz um outro tratamento. Só que assim, não surtiu o efeito que eu esperava. Entendeu? Aí eu dei uma desanimada, eu mesma parei com o tratamento. Deu uma ajuda? Deu. Não vou dizer que não deu, porque deu. Porque meu cabelo até desenvolveu mais, assim, o comprimento do cabelo desenvolveu. Eu senti que encheu um pouquinho mais, que era bem mais falhado. Mas não foi, assim, aquele, daquela forma que eu esperava, entendeu? De, do cabelo dar aquela recuperada e tudo mais. Você pretende fazer, aí, várias perguntas, mas você não vai fazer novos tratamentos? Você não pretende? Gente, pretendo. Mas tratamento pra cabelo, pra calvície, essas coisas do tipo, é caro. E eu não tenho essas condições. Se alguém quiser me patrocinar, uhul, beleza. Tô aí pra tentar, pra testar e tudo mais. Mas eu não tenho. Já tentei de novo. É, comi, acho que é minoxidil, se não me engano. Eu já fiz. Quando eu fiz o tratamento, gente, eu fiz com o masculino. Pra vocês terem a porcentagem masculina. Não foi com a porcentagem feminina, não. Foi com a porcentagem masculina. Pra vocês terem uma noção, assim, uma ideia de, assim, cresceu. Não vou dizer que não cresceu. Fiquei toda feliz que começou a desenvolver. Mas não cresceu, assim, coisa. Mas eu sei que foi um pouco de relaxamento meu. Porque se eu tivesse persistindo um pouco mais, quem sabe, poderia evoluir um pouco mais. Aí passo a caminhão, justamente, na hora que eu estou gravando. Valeu. Ai, meu Deus. Entendeu? Eu, assim, poderia ser que teria dado um resultado maior. Só que, aí todo mundo pergunta, mas você não vai tentar de novo? Gente, eu vou. Só que tem produtos que eu não, na minha tosca, eu não posso fazer o tipo de tratamento. Por que, Mayara? Gente, eu passei, aí muitos perguntaram, mas por que você não faz nada agora? Eu não podia fazer nada porque eu estava gestante. Ah, mas depois que você tem o neném, você vai poder fazer. Tá, depende do tipo de tratamento. Eu quero voltar a fazer o tipo de tratamento com minoxidil. Eu acho que é esse sim o nome, se eu não estou me falhando a memória. Só que esse tipo de tratamento, assim, para calvície, para recuperar e tudo mais, na minha atual situação, hoje eu não posso fazer porque eu estou amamentando, eu estou com um bebezinho de um mês. Então, assim, eu não posso fazer porque senão vai influenciar no meu leite, eu posso passar algum tipo da química do produto, que é para poder me ajudar no cabelo, mas para produzir a saúde do meu filho. Então, eu não posso. Vou fazer? Vou. Não sei quando, porque vai depender. Se alguém tiver alguma dica de outro tipo de produto, de tônicos que eu possa utilizar nesse momento, que não vai fazer nada de mal para o meu bebê, beleza. Eu estou até querendo voltar de novo numa dermatologista para poder ver, voltar a fazer um tratamento, ver o que vai dar para fazer. Mas, nesse exato momento, eu estou focando mais no meu bebê, que eu quero curtir esse primeiro momento o máximo possível. Mas esse é um dos motivos, gente, que aconteceu, porque eu sou careca. Aí, muitas vezes, teve um vídeo meu, que foi um dos mais polêmicos, porque muita gente falou, muita gente... Assim, eu tentei levar na brincadeira. Quer dizer, tentei não, eu levei na brincadeira, na esportiva, porque se você fosse estressar com tudo que o povo fala aqui no YouTube, eu não ia estar gravando há muito tempo, porque eu já fui, assim, bem ofendida há uns anos atrás. E, então, assim, não por isso, por outras coisas, por racismo mesmo. Então, assim, se eu fosse parar para olhar para isso, eu não ia fazer mais nada. Então, assim, é complicado, é difícil, não vou falar aqui nada, porque é complicado, é difícil. Mas é essa a minha história, gente. Sou careca? Não estou ao momento? Posso dizer que sim? Não completamente? Não. Mas eu tenho essa calvície, sim. Eu tenho um problema, sim, de calvície, por conta dessa química que eu utilizei, que foi muito forte para mim. Aí, muitas me perguntam, ah, mas você continua usando química? Sim, gente, eu continuo usando química. Porque, infelizmente, eu não consigo, até o presente momento, eu não consegui me, vamos dizer assim, desassociar à química. Mas hoje eu não uso uma química muito forte. Eu uso, geralmente, as químicas que eu uso é química que eu utilizo em criança, porque é, vamos dizer assim, é uma porcentagem um pouco mais fraca. Coisas do tipo, não vou ficar falando aqui que química eu uso, porque senão o povo vai ficar falando que eu estou fazendo apologia a utilizar a química. Mas eu uso, sim, um pouco de química para amaciar a raiz. No momento, meu cabelo está horrível, porque também eu só não posso também ficar extrapolando, porque eu estou amamentando e tudo mais. Mas esse é um dos motivos porque eu sou careca, ou porque ela é careca, ou das várias perguntas que me fazem. É por conta disso. Já fiz tratamento, sim, para responder as várias perguntas que me fizeram. Já fiz. Mesmo que eu faça esse vídeo, eu sei que vai ter depois em outros vídeos que calhar de mostrar a calvície, né? A parte que está comprometida. Vão continuar perguntando. Eu sei, né? Mas fazer o quê? É responder. Eu sei que tem muita gente maldosa que, às vezes, assim, não pergunta com o intuito de saber o porquê que eu estou com o cabelo assim, mas sim pergunta com o intuito de querer ofender e coisas do tipo. Então, assim, eu fico bem ligada. Ou tem pessoas que, tipo assim, querem perguntar, mas não sabem como perguntar. Como agora eu estou numa fase, assim, mais light, de tudo eu quero encarar de boa, entendeu? Aí, às vezes, eu respondo na boa. Aí, eu vejo que a pessoa, assim, não estava querendo me ofender. Ela estava querendo me perguntar, mas não soube me perguntar. Outras, não. Então, você vê que, de fato, quer dar uma finetada, quer deixar um pouco, assim, polêmico os comentários dos vídeos. Então, a gente sempre tem que estar bem antenada com isso pra poder acabar, assim, até eu mesmo não ofendendo alguém que apenas está querendo tirar uma dúvida, né? Porque, às vezes, pode acontecer. Deixa eu ver. Acho que é isso. Esse é o motivo, gente, porque eu sou careca, como muitas me perguntaram. Porque eu sou calva. Porque eu tenho essa falha enorme no cabelo. É por isso. Se ficou alguma coisa, assim, meio que vaga, vocês me perguntem aqui embaixo que eu posso estar tentando fazer um outro vídeo pra esclarecer um pouco melhor. E até dicas também de produtos que ajudam a amenizar, né? Ou a sanar essa calvície e tudo mais. Então, é isso. Um super beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.